Ah, tá vendo que você tá jogando o quê? Ainda? O WoW. Cara, eu jogo o WoW há nove anos, cara. Mas continua então, se mantém. Porque o WoW, ele vai atualizando. Ah, sim, sim. É coisa assim, pra mim... Mas você tem gostado das últimas? Porque eu vejo muita gente que... Eu não jogo, né? Eu não sei. Mas há muita gente criticando as últimas expansões aí, tal. Cara, é que teve a expansão da Dagon Fight que foi muito ruinzinha. Mas tipo assim, quando você joga o WoW, você não joga sozinho. Você joga com seus amigos. Então você fica lá resenhando e tal. Então você tem a sua guilda lá, os seus amigos. Sim, a gente tipo... É... É o WoW o tempo inteiro. E quando tipo, cansa de jogar o WoW, não sei se vocês são do WoW. Não. Ah, não. O WoWzinho. É aquele do Dota, é do Dota. É, é. Dotinha, cara. Quem tem jogado Dota, eu achei muito complicado. O LoW é muito mais fácil. Ele é um pouco mais complicado que o LoW mesmo, é. Ele é mais complexo. Mas ele é bom demais, cara. É um jogo incrível. É um jogo incrível. Eu sei que o Will é do Dota, né? É. Então, cara. O Dota, ele foi criado no... Warcraft 3 pelo Icefrog, que é um cara que fez o Dota 2 também. Sim. E o cara que fez o LoW ajudou o Icefrog no mod do Warcraft, que foi o Dota 1. Aham. Então, eles são muito similares nesse sentido. Sim. São os meios criadores, né? Aham. Só que o Dota é o pai. Entendeu? Você tem que... Mas eles estão equiparados com população de jogo ou não? É... Pessoas que jogam? Não. O LoW é maior, cara. O LoW é muito maior. Sempre foi maior. Eu acho que é mais acessível. Eu acho que é mais acessível. Roda melhor. O MOBA, em geral. Nenhum MOBA. Eu não jogo nenhum MOBA. É a melhor coisa que tu faz, cara. É. Não, pois é. Tem essa coisa também. Eu vejo a galera falando isso. Joga não, que senão não é nada. Você gostou de Overwatch? Cara, eu joguei o 1. Olha o Dota. Que... Não dá pra entender nada, né? Muito bem. É muito duro, né? Porque eu assisto LoW, eu entendo pouco. Mas eu joguei muito pouco LoW. Sim. É. Com base no LoW, tu dá pra entender mais ou menos o que tá acontecendo. É. Algumas coisas, as skills lá embaixo e tal. Cara, o Overwatch, eu joguei o 1. Tá. Gostei muito. Mas acredita que eu preferi o Paladins do que o Overwatch? É. Eu joguei o Paladins também. Eu gostei do Paladins. É legal. Ele é legal mesmo. E eu tenho uma rixa com o Overwatch por ele ter tirado o prêmio do Uncharted. Ah, tem isso. É verdade. Ah, de 2016, né? Hummm. É. Esse aí foi um gote meio estranho mesmo, até hoje. Tipo assim, ele... Cara, mas não tinha nada igual Overwatch na época. É. Ele foi muito marcante, né? Sim. Cara, mas o Uncharted 4, ele... Pra mim não tem defeito nenhum. Aquele jogo. É. É muito foda o Uncharted 4. Ele é bonito no Play 4. No Play 4, ele é muito bonito. A Naughty Dog fez isso no Play 4, né mano? Eles puxaram até o palo. A Naughty Dog é absurdo. A Naughty Dog é absurdo. É absurdo. É absurdo. Olha o gameplay do Overwatch. Eu jogava com a do... Chamava ela de Paulinha do Ice Gurt. A Paulinha do Ice Gurt. A gordinha do... Do... Aí. A May. A May. Porra, adorava. Nossa, esse é antigo na época do... Seis anos atrás esse vídeo, cara. Cara, que... Mas esse cara aí que você matou um bote, né, também. Não sei. Pô. Não, você vem no meio e congela, pô. Ah, mano. Mas o cara é muito pão grão. Pegou pra trás com a costinha. Aí, ó, a Mercy. Mas é tudo bot, Dave. Mas você joga com o bot. Você joga com o bot. Mudou muita coisa? Você joga com o bot, né, cara? Sério? Não, é. Ficou pior o jogo. Não, agora é o 2, né? Não é? É, agora é o Overwatch 2. Não mudou nada. Mas por que eu te perguntei isso? Porque o Deadlock, que eu falei e não conheço, é uma junção do que é o Overwatch em gameplay, como você joga, com MOBA. Ele é mais... A galera tá chamando ele de MOBA Shooter. Entendeu? É um MOBA, só que você, em terceira pessoa, você atira. Entendi. Então você, pra farmar os creeps, que vocês chamam de minions no... Sim. Pra farmar os bichos, você atira neles, até quase morrer ele, você pega o last hit, né, com o tiro. Sim. Só que aí, olha que foda. Quando ele morre, cresce uma alminha que você tem que atirar nela, pra pegar mais. Tipo assim, metade do gold... É, metade do gold você pega no last hit, e a alminha dá a outra metade. Só que a alminha aparece pro adversário. Se ele atirar antes de você, ele dena, e ele pega o gold pra ele. Caraca! Tem como dar denar ainda no... Caraca! A lena é uma loucura. Ó, é esse jogo aí, ó. Caraca, que coibira, mano. É, eu acho que você ia gostar do Deadlock. Dá uma chance um dia. Ah, já jogo muito jogo assim, véi. É? Ah, não dá, não.